Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês do aplicativo que eu usei na época que eu tava tentando engravidar. Funciona? Ajuda mesmo? O que os médicos dizem sobre isso? Vou contar pra vocês. Vamos lá, os dois aplicativos que são mais comuns que a mulherada usa aí é o Meu Calendário e o Flo, F-L-O, que foi o que eu usei. O que eles fazem? Eles vão te dar uma previsão de quando você estará ovulando. Então por isso que eles são importantes pra te ajudar nesse sentido de você ter essa ideia de quando você estará ovulando. O que é isso? O gato tá causando aqui, gente. Então assim, ele vai funcionar pra mulheres que têm o ciclo mais reguladinho. Por quê? Porque ele vai dar uma previsão mais precisa do seu ciclo e do dia da sua ovulação. Mas o que os médicos dizem sobre isso? Eu vou contar o que o meu médico me diz sobre isso. Ele fala que é contra. Ele fala bem assim, quem inventou esses aplicativos não foi o médico, não foi o pessoal que estudou medicina, foi o pessoal da TI, da tecnologia e informação. Então eles vão fazer de acordo com como se fosse uma programação mesmo, né? E não de acordo com o que ele quer dizer com isso. Resumindo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que o nosso corpo não é um robô que é programado todo. Você vai ovular dia tal, é certeza. Não existe isso. Nosso corpo muda muito. Mesmo que você tenha um ciclo muito regulado, não significa que sempre você vai ovular no décimo quarto dia do ciclo. Então não significa. Pode ser que seja no décimo primeiro, no décimo quinto. Então não tem uma regra. Por isso que ele fala que é errado você seguir e acreditar, tipo, ah, quarta-feira eu vou ovular. Então eu vou ter relação na quarta-feira porque é o dia que o aplicativo tá falando que eu vou ovular. E seguir, assim, a risca. E aí você acaba não tendo nos outros dias e não engravida e não sabe porquê. Então essa é a dica que ele fala, né? Que ele dá. Por isso que ele é um pouco contra os aplicativos. Mas assim, gente, a minha opinião. Eu recomendo sim, se você tá tentando engravidar, baixar esse aplicativo pra você controlar certinho quanto tempo sua menstruação durou, qual foi o início, quanto tempo seu ciclo durou pra você ver se você tá tendo ciclo regulado ou não. Até quando você vai no médico, no retorno da consulta, eles sempre perguntam Quanto foi a última menstruação? De cabeça, ninguém lembra. No aplicativo você entra e olha e vê lá o dia. E também é muito importante pra quem vai tentar engravidar, só tem que tomar esse cuidado mesmo. Então o que o aplicativo vai mostrar lá? Que você tá na semana do seu período fértil. Então você deve ter relações nessa semana. Não que nas outras você não tenha, né? Mas no foco de engravidar, você sabe que a maior probabilidade de você engravidar será nessa semana. Mas não se baseia, ah, mas ele tá falando que é na quarta que eu vou ovular. Vou ter relação só na quarta. Não faça isso. Tenha a semana toda da sua semana fértil. Mas quem tá tentando engravidar sabe que também não pode se basear nisso. Tem que ter ali o mês inteiro. Por quê? Pode ser que seu aplicativo erre também a previsão da sua semana fértil. Ele fala que começou na segunda e termina no sábado. Mas na verdade começou na quarta e terminou na outra quarta. E aí na quarta, foi o dia que você ovulou na outra quarta e você achou, ah, já acabou. Era só até sábado. E aí não engravidou. Então, levem em consideração isso, mas pratiquem bastante. Levem, desconsiderem esse gato correndo aqui atrás que nem um doido. Então, gente, é isso a minha dica de hoje. Baixem sim o aplicativo, mas não fiquem na neurose aí de fazer lá as coisas no dia só que tá ovulando. Mas ele ajuda sim. E é claro, calma meu coração. É difícil, né, calma meu coração, não ter ansiedade. Mas isso a gente sabe que atrapalha muito. Então, conta aqui pra mim nos comentários se você já usou esse aplicativo. Se você acha que é legal, que vale a pena, que não é. Se você tá tentando engravidar, me conta aqui sua experiência. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Vou deixar aqui no final pra você assistir também. E é isso. Gosto muito quando vocês compartilham a experiência de vocês aqui. Respondo todos os comentários. E me segue também lá no Instagram. Quer mandar sua história? Quer contar inbox? Não quer contar aqui? Manda lá, que eu quero ouvir vocês. Eu gosto muito de ouvir as histórias, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!